Ua! 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 Oi, rapim! Você olheu esse nó, e não pulou? Olha a tata de amor, e eu vou lembrar o que eu vou amar. Eu acho que eu acho que é bom. Ah, é isso! Se não é que eu nesse, mas eu vou amar as coisas, eu vou comprar. E ninguém que eu não acabou por tomar parte do meu lado, eu vou comprar. Não, 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 não. 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 Não, não.